Salve, salve galera, beleza? Vamos lá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo de análise. Vamos falar então hoje sobre série A e série B do final de semana, beleza? Vamos lá para o vídeo ficar bastante dinâmico, vamos direto para os prognósticos, direto para as episódios, enfim, para as análises, tá ok? Bom, primeiro a gente vai falar de campeonato brasileiro série B, tá? A gente tem aqui, ó, quatro jogos na série B, Bahia e Criciúma é o primeiro jogo, a gente tem o Bahia menos 0,75, o Bahia atuando em casa, o Bahia aliás atuando em casa ou fora é um time bastante irregular, é um time que muitas vezes a gente confia e não vai, e quando a gente não confia ele vai, é muito difícil prognosticar o Bahia e eu não vejo valor aqui, tá? Acho que a linha está bem ajustada, o Bahia é realmente favorito para o jogo, mas eu não vejo valor nesse menos 0,75. Grêmio, Novo Horizontino e Sampaio correr, aqui a gente tem o Novo Horizontino muito mais favorito do que eu imaginava. O Novo Horizontino, que é o sexto lugar, vai enfrentar o Sampaio, que é o nono, e eu vejo aqui uma volta às vitórias do Novo Horizontino, que já não ganha dois jogos. Eu até esperava que o mercado fosse dar o próprio menos 0,75, e não deu, deu menos meio, vejo valor aqui no Novo Horizontino. Brusque e Nautico, um jogo muito pegado, um jogo muito duro, muito difícil, e eu não vou me enfiar em nada nesse jogo. Tom Benci e Ituano, acho que a Tom Benci é um pouco underdog nesse jogo e está bem refletido as odds, né? Acho que o DNB está bem colocadinho, não vejo como a gente colocou uma entrada aqui. Bom, bora para a Série A, então. Série A a gente tem o América Menini enfrentando o Cuiabá. O América é um time melhor, fez um bom jogo contra o Corinthians. O Cuiabá vem sofrendo bastante nesse campeonato, uma brinca tabela, né? Então a gente tem aqui o Cuiabá em 17º lugar, e o América fazendo uma campanha bem razoável ali em 10º lugar. Para mim o América é favorito, deve ganhar essa partida, mas eu esperaria para você fazer o menos 0,25, né? No caso de dar um empate, você teria a sua aposta, pelo menos metade dela devolvida. Acho que isso faria mais sentido na minha opinião. O Havaí frente ao São Paulo. O São Paulo tem muitos desfalques para o jogo, não sei qual time do São Paulo vai a campo. Eu acho que a gente pode esperar, confirmar qual time que vai a campo. Dependendo, cara, eu vejo valor no Havaí, tá? O São Paulo vem bem remendado. A base do Havaí vem de três derrotas seguidas. Eu acho que em casa o Havaí pode pelo menos conseguir um empate contra o São Paulo. Eu só quero esperar um pouquinho mais para ver o time que vai a campo, mas a princípio eu estou vendo um pouco de valor aqui no Havaí. O Atlético Paranense enfrenta o Santos. Então, o Atlético Paranense que está ressurgindo no campeonato, fazendo os jogos melhores, dominou o Inter, merecia ter ganho, inclusive, vai enfrentar o Santos. Eu gostei da odd para o Cap, né? E até porque essa linha já está praticamente menos 0,25. Então, vejo valor, acho uma boa linha aí. O Ceará enfrenta o Curitiba, jogo justo, não vejo muito valor. Essa linha estava em mais 0,75. Aí eu vejo errado. Mas 0,75 para mim tem valor no Curitiba, né? O Ceará, apesar de ter vencido o Clássico contra o Fortaleza, não vejo que seja um time para tudo isso. O Atlético Goianiense recebe o Corinthians. O Corinthians realmente, nesse DNB, eu acho até ok por conta da must win. O Atlético Goianiense é um time bom, é um time chato, um time que não é tão ruim como muitos acham. Jogou bem também contra o Inter recentemente. E eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado. Mas pelo time do Corinthians, pela must win, etc. Eu acho que o Corinthians, esse DNB tem algum valor. Não muito, não muito, mas um valorzinho. O Juventude pega o Fluminense. Aqui a gente tem que lembrar que está muito frio no Sul. O Fluminense vai sofrer bastante. O Juventude é uma equipe que, na temporada passada, fazia muito boas partidas em casa. Nessa temporada está bem mais ou menos, ficar atento para a live nesse jogo aqui. O Flamengo e o Fortaleza não vejo valor em nada. O Fortaleza vem muito mal. Muito difícil de confiar no Fortaleza mais o I-25. O Flamengo também não está lá aquelas coisas. Palmeiras e Galo é um jogo bom. Jogo para ambas marcas, na minha opinião. Jogo para gols dos dois lados. Já está quase 1,80 essa ambas marcas. Se você esperar no live, pegar ali nos 10 minutinhos, já vai ter um bom valor. O Bragantini enfrenta o Inter. O Internacional mais 0,25. Para mim, é uma aposta bem razoável. Porque o Inter é um time que, defensivamente, é bom. Tem sofrido no ataque, mas vai vender muito caro essa derrota. O Bragantino não vem jogando bem. Eliminações de Copa do Brasil, esplor americana. Eu acho que o Internacional pode muito bem arrancar um empate aqui em São Paulo. Está quase na dupla chance, quase no mais meio. Por último, Botafogo enfrenta o Goiás. Aqui eu não vejo valor em nada. Eu acho que está bem justo o Botafogo contra Goiás. Vou deixar um bolão para vocês. Bolão na Bet7. Para você concorrer nesse bolão. Se registra na Bet7. Simplesmente o registro já vale. Se você não é registrado, tem que ser pelo meu link. Se você não está registrado pelo meu link, não vale. O prêmio é uma banca de R$300,00 na Bet7. Bacana aí. Uma super banca para ti. Beleza? Concorre aí, mano. Clica aí no meu link. Aqui na descrição do YouTube tem o link. Se registra na Bet7. Aproveita para fazer um depósito. O K-Maker é muito bom. Você vai curtir. Deixa lá. Nome do teu usuário. Placar exato do jogo. O jogo é Atlético Goianiense em Corinthians. Banca de R$300,00 rolando. Bom, grande abraço para ti. Deixa o like. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Dá uma força para a gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho